Tem umas pedras aqui na frente que tá dando pra você enxergar, de boa? De boa, bem de boa. Ó a nossa direita, tem uma luz ali. Será que é a porra da caveira do mapa? Ah não, Bernardo. Deris. Deris. Que que é isso, mano? Meu Deus! Que porra é essa? Mano! É o Megalodon vermin, véi! Deris, 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 tenta fugir. Tem uma pedra na frente, fudeu! Eu tiro, eu viro, viro. Vem no mapa, vem no mapa. Tá, tá olhando. Deris, ele vai atacar, ele vai atacar! Ô, ele é vermelho, mano! Tô vendo o mapa. Deris, direita, direita. Fui direita. Tá indo muito pra esquerda, né? Meu Deus, véi. Tá bom, tá bom, tá bom. Assim tá perfeito, assim tá perfeito. Mano, ele é vermelho, véi. Eu nunca vi um desses, não, mano. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Tá indo embora. Meu Deus, véi. Pisquei mil com umas três vezes aqui já, mano.